O amor é paciente, é bom, não é invejoso, não é vaidoso, não se ensoberbece, não faz nada de inconveniente, não é interesseiro, não se encolheriza, não guarda rancor, não se alegra com a iniquidade, mas se regozija com a verdade, o amor suporta tudo, crê tudo, espera tudo, perdoa tudo, o amor jamais se acabará. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL